Música Amigos, amigas, bom dia! Tudo bem com vocês? Então, vou começar mais um vídeo hoje pra gente, vai ser um vídeo de faxina na cozinha Só que não vai ser uma faxina pesada, semana passada eu já dei uma arrumada, eu limpei os armários por dentro Então eu vou estar dando uma ajeitada, porque eu estou querendo mudar a decoração de algumas coisas da minha cozinha E quero compartilhar com vocês Se alguém de vocês ainda não viu o tour pela minha cozinha, eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem antes E como vai ficar a mudança hoje E esse vídeo de hoje é em parceria com o canal da Camila A Camila também, ela tem um canal muito parecido com o meu A gente, ela faz muita, tem muita coisa legal lá E eu peço a vocês que não deixem de passar no canal dela Vê o vídeo, os vídeos dela Não deixem de se inscrever, de curtir lá, dar um apoio E eu vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo E vocês assim que acabar o meu vídeo, dão uma passadinha e dão uma olhadinha no vídeo dela Eu tenho certeza que vocês vão gostar E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como está E a gente vai gravando e vocês vão vendo eu organizando, né Essa parte, gente, de vídeo de faxina Eu ainda estou treinando, estou começando Vai ser o primeiro vídeo que eu vou tentar fazer o possível pra fazer uma boa gravação pra vocês Mas com o tempo eu vou treinando e vou melhorando Então eu vou dar uma geral, vou mostrar pra vocês como que está E vamos continuar fazendo as limpezas e organizando Continua assistindo o vídeo aí, tá? Então, meninas Aqui Meu armário que eu quero trocar Vou limpar a poeira Vou trocar essa decoração Aqui também, no balcão Bastante baguncinha Vou tirar Olha, gente, que formiga abençoada Entornou um suquinho, olha lá Meu formiga Tá difícil, época de calor tem muita formiga Aí vou limpar aqui Dá uma tocada Muita poeira pra eu tirar O balcão, muitas organizações Vou limpar Dá uma ajeitadinha Quero mudar Limpar meu chão Aqui Quero mudar alguma coisa aqui também Uma louça aqui pra lavar Muita vasilha não tem não Que é mais louça Que eu uso pro café Coisa assim Aqui é uma sobremesa que eu fiz Que tava na geladeira Vou ter que lavar Vou dar uma limpadinha Só que eu vou gravar, gente Um socozinho, vou dar uma limpadinha Uma ajeitada na minha sala Dar uma varrida nesse tapete Que tá muito sujo Né? Organizar essa mesa bagunçada Tá? Meu fogão tá aqui em cima Esse aqui meu filho Pega pra fazer lanche E depois ele coloca bandeira Isso que vai me organizar Esse fogão vou dar uma limpada Esse fogão tá bem sujinho Olha aqui Vou lavar Vou dar uma limpada nele Então vamos começar, né? Vamos lá Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai ter... E aí... Se inscreva no canal. E... E ficou assim... Tá vendo? E... Do... E... Então, assim... Não sai... Perfeito... Perfeito... E... 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 Até mais... E... 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 E...